Eu tenho quatro considerações pra fazer. Uma, quarentena. Duas, EAD. Três, home office. E quatro, frio. Só vai ser estranho se você deixar isso estranho. Porque eu acho que a gente tem intimidade suficiente pra eu gravar um vídeo de pijama, poncho de soft rosa e rímel. Você não acha? Tava vendo os vídeos antigos meus. Nem tão antigo, né, porque o canal não é tão antigo assim, mas um vídeo de um ano, um ano e meio atrás. E tinha vídeos meus gravando sem maquiagem. E eu fiquei, poxa, faz tempo que eu não gravo sem maquiagem. Eu tô de rímel. Mas acho que rímel não é tão longe assim de natural, né? Não tem nada no rosto. E, gente, ou era gravar de pijama ou era não gravar. Tá muito frio, não tem como eu trocar de roupa. A gente passa o dia inteiro de pijama nessa quarentena. Aí chega de noite, imagina você ter que levantar da sua cadeira, passar maquiagem, trocar de roupa. Eu, sinceramente, cheguei no ponto que eu desisti. E eu vou ficar gravando de pijama e de poncho rosa agora. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. E, de acordo com uma enquete que eu deixei um dia só aberta, me desculpa... Essa enquete aqui, vocês escolheram My Café episódio 5, porque sim, do 1 ao 4, já foi lançado. Inclusive, eu me assustei com vocês escolhendo o My Café, por quê? Porque o My Café 4 não tinha nem 100 visualizações quando eu vi. Aí eu fiquei... Beleza, né? Eles querem assistir My Café, 90 pessoas lá votaram. Será que foram as pessoas que assistiram? Não sei, fiquei confusa. Mas tudo bem, vamos jogar que foi o que a maioria escolheu. Só lembrando que você pode escolher os temas dos meus vídeos com as enquetes que eu ando postando na aba Comunidades aqui do meu canal. Eu vou admitir pra vocês que, dessa vez, eu não vi o vídeo do My Café. Então, eu não sei que parte a gente parou, o que aconteceu. Eu sei que eu nunca mais entrei no jogo. Vou mostrar aqui, rapidinho, ó. Esses são os jogos que eu tenho planejado pra falar aqui no canal. Vamos entrar aqui no My Café. Eu, sinceramente, não entro aqui. Tem tanto tempo que eu acho que meu café morreu já. Nem sei quem são essas pessoas que estão aparecendo na capa. Olha só. Tempo ausente. 119 dias e 6 horas. Gente, faz muito tempo. Tipo, eu nem tinha noção que fazia tanto tempo assim que eu não entrava aqui. Ah, beleza, My Café, pipipi, papapó. 100 anos que eu não entro aqui. Ah, eu só ganhei prêmio ruim aqui, que saco. Nossa, eu nem lembrava da aparência do meu... Gente, calma, acabei de chegar. Não sei por que ele não fica rodando se eu não preciso estar aqui pra fazer as coisas. Ah, até que eu tô com bastante dinheiro, né? A gente não ia usar isso aqui pra alguma coisa. A gente ia usar isso aqui pra alguma coisa, que eu sei. Vou jogar isso aqui fora. A gente ia usar a noz moscada pra alguma coisa. Agora eu lembrei. Não, não era pra abrir isso. Sai, Anis. O que que eu precisava dar a noz moscada lá? Pra quem? Cadê? Mary Didi, trabalhador... Não. Eu tô me perdendo aqui na brincadeira. Pera, tem mais um. Latte com caramelo. Ué, por que que ela quer que eu faça isso? Ah, e o Latte é o único que não tem, né? Que engraçado. Bill. Mary me contou que você foi de grande ajuda na investigação. Tecnicamente eram balões. Que balões, gente? Ok, vamos fazer as missões aqui primeiro. Ah, é, né? O... Alguém morreu, né? Quem que morreu? Era o ex-marido da coisa? Dela, da Mary, né? Alagamento da piscina. Gente, eu tô completamente perdida. Bom, eu tenho que falar com o Petrovic, então vamos falar com ele. Olha, eu lembro quem é ainda. Trapeito de caramelo. Mas já tá aqui, eu já tô vendendo qual é a pira. Tá, vamos lá. Espresso, caramelo, isso aqui, o que mais que era? Chocolate e gelo. Uhul! Vamos sair desse... Nossa, eu tô nível 11. Tipo, nível 10 era pra oferta do Covid, eu tô nível 11. Novidades, Cleo? Café, Latte com caramelo. Tá, agora a gente só tem uma missão. Ai, como a gente tá organizados. Chocolate quente com especiarias. Ah, diga-me a ligar pra esse número. Tá, eu não tô entendendo direito porque eu esqueci o que tava acontecendo, mas resumindo o que eu tô entendendo, teve alguma coisa, algum assassinato, algum alagamento da vaca, sei lá, na casa do prefeito e alguém tá tentando descobrir... A Mary tá tentando descobrir o que aconteceu, não sei porquê. Não sei se ela é jornalista, eu esqueci. Então, a gente tá tentando descobrir o que aconteceu. E a Mary precisa acessar um computador que tá no topo de um poste. E o Bill tentou subir com balões e não conseguiu. Essa é a história que eu entendi até agora. Vamos passar pra Mary as informações agora. Mary foi investigar o switch utilizado pra fazer a chamada. Alguém chamou na hora do crime, eu lembro. A jovem prometeu compartilhar o que ela descobriu de interessante. Fale com ela na próxima vez que ela vier até o café. Então vai embora de uma vez pra voltar de uma vez. Esse jogo é tão bonitinho, mas eles são meio feios, né? Tipo, olha ali perto. Olha, desse aquele que ele é bonitão. Vamos ficar usando nossas especiarias por enquanto. O que é esse cara loiro aqui? Essa menina não tava com o pé? Gente, tô completamente perdida. Será que tem que avançar muito pra ficar par da história, né? Ficam pegando o chá e não ficam recolocando. Meu, pelo menos esse jogo é fácil de ganhar dinheiro, né? Tipo, eu tô com mais de 100 mil já e isso é muito legal. Você ganha dinheiro bem rápido. Ai, ela voltou, ela voltou. Eu encontrei essas coisas dentro da caixa do computador. Pó e o açúcar de confeteiro. Isso não remete a algo, não. Nós aplicamos nossos cupcakes com esse tipo de açúcar de confeiteiro. E colocamos cereja em cima. Exatamente, o suspeito estava comendo esses cupcakes enquanto realizava as ligações. Eu e seus clientes. Oh! Infelizmente, isso foi tudo que eu consegui descobrir. Droga. Caramba, quantos dias que a gente ganhou? Subimos de nível, gente! Novo cliente. Será que foi ele? Acho que foi, né? Com certeza. Isso é tudo calculado, gente. Esse jogo tem um game design muito legal. Porque ele é tudo calculado, assim. Tipo, você sobe de nível na hora certa. Não importa o que você faça, você vai subir de nível na hora que você tem que subir. Novas histórias. Onde que vem essas histórias? Ah, esse jogo é bem legalzinho. Saudades de jogar ele. Eu queria fazer uma série de analisando jogos de comida. Tipo, My Café, Café Land, Cookie Mama. Aquele do Bob Esponja, Cookie Dash. O que vocês acham? Me falem aí nos comentários. É igual eu tô fazendo com os jogos de moda. Ai, eu quero ver onde é que fica as histórias, gente. Onde é que fica? Não tô assustando. Vamos começar uma nova história aqui, então. Meu, eu não vou começar uma nova história agora, porque a gente tá no final. Vamos só ver o que a nossa querida... Deixa eu clicar em você. Elsa quer. Daí a gente encerra o vídeo. E no próximo vídeo de My Café a gente continua a treta, que eu vou lembrar. Daí eu juro. Deveria ter assistido o vídeo anterior. Deveria, me desculpem. Ah, ela só quer um chá. Ah, eu tenho que comprar uma hortelã. Que é bem caro. Que fofura. Ai, a gente tem hortelã agora. Chá de hortelã. Adoro desbloquear coisas novas. Teve umas atualizações, né? Agora eles viram pra você imediatamente na hora que você pega alguma coisa que eles querem. Sinistro, mas bem legal. Olha o cara novo. Nada de charme também. O que é isso? Nossa, o cara foi grosso. Ele falou. Só quero café puro, sem açúcar e nada de charme. Daí ela falou. A gente é charmo... Todo mundo é com charme aqui. Não tem como desligar dele. Então eu vou embora. Caramba, até fiquei chateada depois dessa. Enfim, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham matado a saudade do My Café. Peço desculpas por não ter visto o vídeo anterior. Foi pira minha. Nem sei porque eu não vi. Mas se é assim, vocês me contam o que aconteceu. Talvez vocês expliquem melhor pra mim. Sem dar spoilers, viu? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Tchau!